Ser feliz e viver muito é uma opção pessoal. Este foi o tema da palestra de abertura do 8º Congresso Médico de Passo Fundo. O palestrante é médico cardiologista e tem mais de 40 anos de profissão. Como tudo na vida, nós temos que querer para poder alcançar. O ato humano de desejar alguma coisa é fundamental. Não se obtém o que não se quer. E querer viver muito e querer ser feliz é uma imposição. Nós viemos ao mundo com um objetivo único, ser feliz. E a maior lei da felicidade é se julgar rico porque se tem o que se tem. Quer dizer, o melhor rico é aquele que está muito satisfeito com o que tem, não importa quanto. Com mais de mil inscritos, o Congresso é um espaço de conhecimento que possibilita a troca de experiências. Uma oportunidade para profissionais da área da saúde debaterem o futuro da medicina. Isto tem dois aspectos. Primeiro, o aspecto de educação médica continuada. Já que temos faculdade de medicina e temos uma região onde muitos médicos necessitam desta atualização. E além do aspecto de manter o Passo Fundo em evidência como um centro de diagnóstico e terapêutica na área da saúde. O Congresso é promovido pela Ameplan, Associação Médica do Planalto. E a Universidade de Passo Fundo é uma das instituições parceiras. Divulgar técnicas médicas apuradas, inovações, não apenas para os profissionais já formados, mas também para aqueles que estão em formação. E aí concilia os interesses também dos nossos acadêmicos do curso de medicina. Outro destaque foi a presença do médico oncologista Paulo Hoff. Referência nacional na área, ele falou sobre a atual situação do tratamento para o câncer e as evoluções na oncologia. Nós temos hoje uma situação de fluxo, grandes mudanças. Na parte científica nós estamos evoluindo de tratamento que era um tratamento amplo, não muito bem direcionado, parecendo um tiro de cartucheira que atirava para todo lado, por uma situação em que nós vamos ter tratamentos muito bem direcionados, o que nós chamamos de individualização da terapia. Esses avanços são avanços que têm um custo elevado e nós vemos uma realidade no Brasil em que 80% dos pacientes com câncer recebem seu tratamento via SUS. E nós sabemos que as verbas direcionadas ao tratamento de câncer no SUS, embora estejam aumentando, ainda seriam insuficientes para a incorporação completa desses novos paradigmas. Durante a noite também foi entregue o prêmio Sabino Arias. 26 trabalhos científicos desenvolvidos por acadêmicos de medicina nas áreas de cirurgia, pediatria, ginecologia e clínica médica foram apresentados. O vencedor foi o estudante da Universidade de Santa Cruz do Sul, William Chaves.